Não deu nem tempo de gravar ela chegando, o carro é tão rápido Bora, vai de descer Vem 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 Sobe aí agora Meu codão Agora vamos A ver se vai comer lá no flutuante E aí amigos, tudo bom com vocês? Está começando mais um vlog Para quem não me conhece, eu sou a Nath Larguei a vida na cidade, estou passando uma temporada no interior do Amazonas Está comendo, não é precisa? Tenho que ir atrás de banana hoje para ela A banana dela acabou Essa banana eu ganhei aqui A tia Chica que me deu, já acabou E o mamão, eu nem sei se está maduro Tenho que ir atrás de comprar a banana para ela Já está nublado Será que vai chover? Está com cara? Olha só como isso é Quero que ela coma E ela está de enrolação Quer estar em cima de mim A gata com medo Ai, sai fora Abriu o tempo Agora está com solzinho Eu estou agora subindo Para o almoço Estava trabalhando Fazendo mais conta Agora estou subindo para me almoçar Eu vou deixar aqui filmando Para ver se a Lara não aparece E só eu não já estiver lá pela frente de casa Chegar lá vai ter que arranjar Ver se tem mamão maduro Para tirar Porque ela não quer comer banana não Ela comeu só um pouquinho hoje de manhã Ela não está com fome Passou Será? Não Ela não está com fome Essa magrela Exigente De manhã ela não come muito não Passa a noite todinha O papo seca E mesmo assim ela não sente tanta fome Pela manhã Ela não está por aqui não Ela não piou Quando ela vê a gente ela pia Vai gerar Está não, gente Está nem aí na frente de casa Cadê ela, será? Lara Está não Lara Está não A gatinha ali Quando ela aparecer eu mostro para vocês Outro Esse velho coroco aqui Uma preguiça Tu estava fazendo Nenê Rindo em mangueiro O que é, amor? Bora ali ver a Ver se tem mamão E ver Se a moá Está bem E a Lara Nem confiança Tem só um mamãozinho Bem pequenininho Aqui Ah, tem um Olha lá Tem um Um, dois, três, quatro mamão E um pequenininho Aqui E esse pequenininho Aqui Os mamão estão acabando Quero ver quando acabar o mamão Será que eles não vão dar mais? Eu quero ver como é que é A dona Lara vai comer Porque ela só quer comer mamão Ai Precisa não bota um chinelo Cadê ela? Olha quem está aqui Tu está com fome, moá Gente, isso não cresce Olha só Como ela é linda Não cresce Ela não cresce Né, princesa? Ó Tão linda, né? Vou dar um pouquinho De comidinha aqui pra ela Pra ver se ela compra Ver se ela quer, né? Deixa ela aí guardadinha Que ela gosta de ficar aí Nunca deixei eu filmar, né? Olha aí, ó Já chegou Meu bateu aqui, vó É mole? Eu nem tirei Nem tirei o mamão dela Eu deixei lá embaixo Olha só que coisa linda também Remelento Remelento Ó lá se é vergonha Esse da gatinha Olha a outra Esse bebê aqui se jogando no meu colo Ó lá Presta atenção Vai comer, Lara, vai Eu não quero te segurar que nem bebê, não Tu é macaco Tu é macaquinho, é? Olha Se joga no colo Se joga no colo Né Cochou o bebê Gente, é mole Pois ela quer ficar no meu ombro Aí não quero comer Aí eu tenho que botar ela Deixar ela ficar no meu ombro Pra ela poder comer a comida dela Porque se eu botar ela ali na pia ali Pra ela comer Ela fica querendo subir em mim E aí se eu entrar pra dentro de casa Ela também não come Ela vai embora Fica com papo seco Ó Fumiga da minha O que que eu tô fazendo pra ti Pra te querer ficar me beliscando, hein? Ela tá vendo ela mesmo Na câmera Será que ela se enxerga, gente? Entra, Ravi, bora Tá falando com ele Ele faz o que não é com ele Quem é que tá ali? Tá aqui, Nathalie Alimenta o olho de peixe, ó Toda santa Come até comida, Lara Me dá aí a banana Me dá aí Me dá aí uma banana É da Lara a banana Come, Lara, sua banana Ela já tá comendo Porque tá ruim Tá vendo isso aí Ela já quer ruim Pois o outro não meteu É uma boca dentro da... Comeu Comeu, não É quase porque ele come Pega Mais de novo Pega Aí eu sou Ainda tá pra cidade Ainda Talvez ele venha Só no final do mês Eu mandei mais 100 litros de açaí Pra ele vender lá Quando ele foi Ele levou 100 litros Ele vendeu tudinho Graças a Deus Aí Eu mandei mais 100 Pra ele vender lá Pagar a passagem dele, né Eu fiquei Uma semana sem gravar Vlog pra cá Porque eu falei que Eu ia focar em vídeo curto, né Durante essa semana Tava com saudade, acredita De gravar vlog Com saudade de vocês E outra coisa Eu estou batendo Na última vez que eu olhei Tava 741 inscritos Gente, eu tô numa felicidade Eu acho que quando eu bater esses mil Eu vou ficar Acho que eu vou chorar Sério mesmo Porque toda vez que eu entro Eu vejo que tá aumentando Me dá um frio na barriga Sério Tô muito feliz Eu nunca, nunca, nunca E que eu imaginei Que eu postando vídeo Eu ia crescer assim Sabe, no YouTube Sei que eu decidi Que eu ia postar e tal Que eu ia crescer na internet Que eu queria Viver assim Mas Eu não Não imaginei Tô bem feliz Sério mesmo Tá chovendo Tá dando pra ver aí Casamento de viúva Olha isso É um e três horas da tarde Olha isso Tá sonhando Engrossou Engrossou mais a chuva Mas o sol ainda tá aí Já tá um pouco coberto pela nuvem Não Já tá aí Olha só A gente já Abastece Abastecemos o nosso mês Já Compramos Um Caixa de banana da terra Banana Pacovan Que a gente chama aqui E banana maçã Olha aí agora Cinco e meia da tarde Olha como é que tá o salzão aí A gente já tá se arrumando Pra Pra subir Já Pra fechar o começo Aqui Eu ia lá no bocão Hoje Dar uma volta de canoa Aí a mamãe me ligou Aí a gente conversa 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 Quando eu fui ver Quando eu fui desligar Já era cinco e meia Já Hora de fechar Eu vou ver se amanhã Eu vou Eu tirei a água da canoa Acho que foi sábado Ou foi domingo Tirei a água da canoa Que era pra me fazer isso Pra me dar uma voltinha Choveu Aí ontem Não Foi sábado Choveu sábado Aí ontem A titia foi lá em casa Aí hoje Quando eu fui ver Já tava tarde Só amanhã Se fizesse sol Porque eu quero ir Pra tirar mais fotos A dona Lara Tá por aí Que ela tá piando Ela tá vendo a gente Vou filmando Pra filmar ela aparecendo Lá vem ela Olha aí Menino fogo Vê se eu aguento Essa menina Não dá Não dou conta não É muito É muito sabida Né filha Né filha Tá com fome já Isso aqui foi Mamão que eu salvei Porque Como o pé Lá em cima Eu tava tentando tirar E quando Caia E o bicho caia no chão E explodia tudo E a Lara E a Lara agora Com fome E Parece louca Vocês acreditam Ó Ela em mim Desce Sobe Tenta voar E meu Deus Aí eu botei a comida dela aqui Desesperada Eu tava atendendo o pessoal Ali ainda agora Ela não sabe Se ela quer ficar comigo Ou se ela quer comer Vá comer vá Eu não vou sair daqui não Gente Não tem aquela fase Da criança Que a criança Fica fazendo Outra coisa pra comer Manha pra comer E enrola pra comer Ela Ela come Um pouquinho E enrola E enrola E não quer comer A comida dela E ela tá Bem magrinha Olha Bem maneirinha Tá bem magrinha E não quer comer Banana Pra engordar Não quer comer Açaí Pra engordar Ela não gostou não Da cor do açaí Ela fica com medo Fala Pro pessoal Que tu tá na fase De De É vergonhice E não quer comer Ela viu a cor do açaí Só quer comer mamão Antes ela não gostava De mamão Só queria comer banana Aí agora Só quer comer mamão Vai entender Vai entender né Deixa eu pegar aqui ó Eu botei um pouquinho De açaí Pra me tomar Fala pra vocês Que eu estou com 78 quilos Eu engordei Engordei Depois cheguei aqui Tanto Tanto Amar Sair Engordei Mas estou Feliz da vida E aí Tanto Tanto Obrigado.